Como é que as tecnologias que são referência no digital podem ser aplicadas em setores como a saúde, defesa ou o mar? Esta é a razão de ser da Cimeira que durante três dias traz diversos especialistas à Madeira. A preocupação que está por detrás deste evento é exatamente o dar a conhecer ao cidadão comum o que é que pode tirar partido daquilo que são as tecnologias digitais. Hoje em dia as tecnologias digitais estão extremamente avançadas, mas o próprio cidadão ainda tem uma grande dificuldade no seu acesso. E isto cruza praticamente todas as áreas. O professor da Uninova deixa um exemplo. Na área da manufatura, é a utilização de sistemas de inteligência artificial que permitam, por exemplo, termos produção com zero defeito. Isso tem um impacto extremamente grande, porque não é só o custo da produção, mas é também depois o reciclar de produtos e componentes que não têm utilidade. O setor onde deverão ser registados os maiores avanços é o da saúde. Na Madeira já existem três projetos. Conseguimos um projeto que é o Smart for Health, que permite exatamente desenvolver essa plataforma que eu referi da integração dos dados do cidadão, permitindo que a própria pessoa faça a gestão dos seus dados e que o registro de saúde esteja sempre atualizado e acessível em qualquer momento. Isso é demonstrável, inclusive é na Madeira, existe já um stand na Praça do Povo, que se chama Madeira Digital Saúde e Bem-Estar. O apoio aos idosos através de dispositivos digitais de monitorização e um projeto de telemedicina feito durante a Covid são outras das iniciativas já desenvolvidas. E aí a inteligência artificial também é fundamental, porque com a quantidade de informação que é recolhida ao mesmo tempo, o poder ter um sistema que não decida por ele próprio, porque obviamente isso não é eticamente correto e, diria eu mesmo, pode ser perigoso, mas pode emitir alertas, pode emitir sugestões, pode fazer aquilo que nós chamamos de um sistema de apoio à decisão. Ele dá o alerta, informa, dá sugestão e depois é o humano, o médico, que obviamente tem a última palavra. A Cimeira da Transformação Digital traz à Madeira mais de 300 pessoas, entre as quais o presidente da Agência Espacial de Israel para a área da cibersegurança e elementos da Comissão Europeia, financiadora dos projetos.